Continue em Avenida José Conrado de Araújo por 3 quilômetros Ponte João Alves Sergipe 14 de fevereiro de 2018 10 horas e 45 minutos Linda ponte hein Maravilha de obra hein Não poderia Deixar de vir aqui de jeito maneira Ponte João Alves Aracaju Maravilha o visual aqui Olha só hein Cinematográfico Olhem só O visu Maravilha Valeu Valeu, valeu, valeu Muito bonito Muito bonito o visual aqui na ponte João Alves em Aracaju Sergipe Parabéns Sergipanos Então Não torcei pra que tenha um retorno aí Porque o meu objeto era só Perímetro humano Barra do bairro dos coqueiros Provavelmente não vai ter retorno Não vai ver Envendado aí um pouquinho Mas em algum lugar tem E eu tô de olho nele A hora que tiver eu Um boco Bairro dos coqueiros Não precisa falar nada né Não tem culpa aí Até uma hora Em 400 metros Continue em frente Tchau 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 Bom, agora Direto pra colônia 13 14 de março De 2018 E 2018 Tchau 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 14 de Março de 2018 Esse é o visual aqui do bairro dos Coqueiros para Aracaju Aracaju aqui de cima dá pra ver bem nítido Dá pra ver uma grande parte da cidade, então é uma cidade pequena Só que o centro ali É espalhado aí pra lá e pra cá, não sei o que é que tem Então aqui é a ponte João Alves Uma ponte muito importante Mas eu não passei aqui, tem outra ponte aí pra frente Eu não tô vendo Eu não passei por aqui Em 500 metros, curva suave à direita para permanecer na SES Curva suave à direita para permanecer na SES Isso é curva suave? Ali tem uma... Em 500 metros, continue em frente na Avenida João Rodrigues Eu quero ir pela... Ora lá Ora lá Eu desci aqui, né? Obrigado Em 150 metros, vire à direita na Avenida General Calazans Vire à direita na Avenida General Calazans É, aqui é a hora Em 800 metros, vire à direita para permanecer na Avenida General Calazans O Tejipanona tá ali Pera Cruzada, tá Vire à direita na Avenida General Calazans É, ali eu vou ter que ir Vire à direita para permanecer na Avenida General Calazans Não dá pra ir Em 200 metros, vire à direita na Avenida Simeão Sobral Isso aqui é bobagem, eu vou... Eu vou em frente Vire à direita na Avenida Simeão Sobral Que é o mercado Então vamos agora em direção... Continue em Avenida Simeão Sobral por um quilômetro Perto I know É... Não dá pra ir No tissues Vamos lá Tá A CIDADE NO BRASIL 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 Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida Minas Gerais. Em 200 metros, vire à direita na Avenida Maranhão. Vire à esquerda na Avenida Minas Gerais. Em 50 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Rua Salgado. Vire à direita na Avenida Maranhão. Continue em Avenida Maranhão por 2 quilômetros. 14 de Março de 2018. Agustilante. 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 Capitão. Vamos lá. 11 horas e 3 minutos, caminho da Colônia 13. 11 horas e 3 minutos. 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 Continue em avenida. Chancelera. Osvaldo Aranha. BR-1. BR-1. 2, 2, 3, 2, 3, 5. Que é 60 por hora. Agora o cara passa 30 minutos. Ae. Ae. 14. 14. 14. 14. 11. 14. 14. Jesus! KM-4 BR-235 Caramba, aqui é 40km por hora Cheio de pegadinha Polvoado, sobrado Na direita É, eu passei por aqui Estou reconhecendo Essa Triângulo aí Polícia 40km Para esse aqui Na taverna Está dormindo Está fechado Para balanço Olha o relinxante Tem que sair fora Em 500 metros Mantenha-se à esquerda Não dá Falou que tem que ficar à esquerda 40km por hora No No Mas é 32km Bom, 32km já dá para conversar KM-92 124 14 de março 2018 11 horas 14 minutos Aracaju Sergipe Nordeste Brasileiro BR-235 KM-92 KM-92 Alve-2 Aracaju Alvo Povoado Colônia 13 Fizzi Fizzi Vamos lá. 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 Aracaju. Vamos lá. 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 Vamos lá.